Estava querendo entrar no Big Brother Brasil 22? Então se prepara para encarar a concorrência. Mais de 100 mil pessoas se inscreveram para participar das seletivas do Big Brother Brasil 22. Se a próxima temporada do reality show da Globo mantiver 10 vagas para anônimos, como aconteceu na edição deste ano, isso significa que para cada 10 mil candidatos interessados, haverá apenas um lugar disponível para a casa mais vigiada do Brasil. Há mais chances de um vestibulando de medicina passar na USP, a Universidade de São Paulo, do que um inscrito no BBB 22 ser aprovado para a disputa no programa apresentado por Tiago Leifert. No mais recente ranking da concorrência da FUVEST, a Fundação Universitária para o Vestibular, divulgado em novembro do ano passado, as carreiras de medicina em São Paulo e medicina em Ribeirão Preto eram as mais concorridas da USP, com 154,6 e 129,1 candidatos por vaga, respectivamente. As aplicações para a 22ª temporada foram abertas em 30 de abril. Ainda não há detalhes sobre a nova temporada, tampouco informações de que a Globo irá novamente mesclar famosos e desconhecidos no confinamento. Se não tiver famosos, aí a concorrência cai um pouquinho, mas ainda assim o número é elevado. E aí você vai encarar essa ampla concorrência mais ferrenha do que medicina na USP? Deixe seu comentário e participe da nossa live.